Oi, oi meus amores, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou estar mostrando aí, fazendo aí com as mãos de novo porque eu vou estar mostrando pra vocês aí algumas coisas de novidades que chegaram por aqui eu gosto de estar mostrando melhores produtos pra vocês, tá? Então se vocês gostam desse tipo de vídeo perfumado e com dicas perfumadas eu já convido a vocês a se inscrever aqui no canal, ativar o sininho da notificação pra você não perder nada e também estar me seguindo pelo Instagram eu vou estar deixando passando por aqui que é arroba sua vida perfumada, tá? Hoje é uma sexta-feira, eu nem tenho costume de soltar vídeo na sexta-feira mas eu preciso mostrar logo pra vocês o que chegou de novidade por aqui porque eu acabo me atrapalhando um pouquinho por causa das caixas, né? Eu não fico com as caixas porque acaba me atrapalhando um pouco na hora de armazenar, tá bom? Então eu preciso mostrar pra vocês também que algumas coisas eu preciso usar Tá? Então eu vou começar mostrando aí da Natura essa água lírio aqui que eu já tinha mostrado pra vocês no vídeo anterior aí falei um pouquinho dele no vídeo de perfume zero açúcar aqui é bem floralzinho, uma delícia, tá? Eu já coloquei o borrifadorzinho que eu também comprei nessa mesma compra e vem com essa tampinha aqui aí depois que você tira a tampinha e bota esse borrifadorzinho que você compra separado, tá? Eu acho que deveria ter uma forma de encaixar a tampa mas enfim, ela não encaixa depois que você tira ela e coloca o borrifador aí eu comprei ele no kitzinho que veio com o hidratante, tá? Uma delícia, um floral muito gostoso, tem um toque leve sabonetadinho aí muito gostosinho mesmo esse águas lírio e na minha opinião prolonga bastante a sensação de banho é uma água e veio com essa função mesmo, né? Peguei também um águas jabuticaba esse aqui pra mim tem um pouco nostálgico, eu já tive no frasco anterior uma delícia, esse aqui já é mais frutado bem frutadinho mesmo, com cheirinho mesmo de jabuticaba uma delícia, gente, muito gostoso mesmo, mas esse aqui é mais frutada, tá? E o águas lírio é mais floralzinha E aqui foram as duas coisinhas que eu comprei, né? Os dois borrifadoresinhas, duas válvulas, tá? Uma que já tá ali e a outra que eu ainda vou encaixar, né? Vou mostrar pra vocês como é que ela é Fora do vidro, né? Caso você ainda não tenha visto Ela é assim, ela é rosqueável, tá? Natura eu sempre deixo o cupom aí de desconto pra vocês Nesse mês é o Setembro Perfumada lá no Espaço Digital da Linde, tá? Mais de 15% de desconto Tem no primeiro comentário fixado o link do Espaço Digital dela E peguei também esse saborente aqui, líquido, esfoliante Da linha, da Ecos, né? No caso aqui o Tucumã Veio esse refil E no caso vem o regular Esse é um preço bem em conta mesmo Já saía pelo valor do regular, tá? Ainda tava promocionado Dá o seu cupom de desconto Então assim, ficou bem em conta mesmo É uma delícia É o mesmo cheirinho mesmo do hidratante Tucumã É aquele cheirinho É oleaginosa, né? Aquele cheirinho um pouquinho até acastanhadinho Muito gostoso mesmo, tá? A mesma fragrância do hidratante E peguei também de saborente líquido Esse aqui da linha Todo Dia É o ameixa e flor de baunilha Esses dois aqui, tá? Uma delícia também muito gostosinha Ainda não usei, não sei se espuma Não sei como é que é Mas depois eu vou estar usando Depois eu até falo pra vocês aí No vídeo de usados da semana, tá? Muito gostosinho mesmo O cheirinho Que dá pra gente sentir por aqui, ó Aqui em cima Vem com um lacrezinho Que dá pra você sentir o cheirinho do saborente, tá? Você não precisa comprar sem conhecer Tem como você sentir o cheirinho Olha, abre, já vem logo o cheirinho Muito gostosinho Um pouco frutadinho, sabe? Uma delícia o cheirinho, tá bom? Nossa, muito gostoso Valeu super a pena aí pelo preço que eu peguei E veio também Eu peguei também esse aqui O gel esfoliante, né? Do Ilia Secreto Eu gosto, gente, de esfoliante Eu não gosto de esfoliante em óleo, tá? Eu gosto de esfoliante em gel ou em creme Esse aqui é em gel Eu ainda não usei Eu tenho que usar Do Ilia... Mesmo o cheirinho também do perfume do Ilia Secreto Bem doce Aquele cheirinho de ameixa, né? Frutinhas vermelhas Perdão, frutinhas roxas E veio também nessa caixinha aqui, tá? Depois eu vou estar usando aí Vendo como é que vai ser a esfoliação Eu espero que seja boa, né? Parece que vai ser aquela esfoliação Que não vai agredir a pele Peguei também do Flor de Lis Isso aqui é a caixinha do Flor de Lis E esse aqui é a embalagem dele Tem 80 gramas Igualzinho do Ilia Secreto, tá? Mesmo o cheirinho também do Flor de Lis Flor de Lis eu tenho também o mousse de banho Que eu gosto muito também de usar É uma delícia Mas eu não tenho o splash E nem tenho o hidratante do Flor de Lis, não, tá? Flor de Lis eu só tenho o mesmo Esses outros produtos, tá bom? Gostoso Mesmo o cheirinho Aquele floralzinho bem leve Flor de Lis Da Natura foi isso E veio de brinde Uma mousse do Eco Do hidratante de castanha E uma mousse do Eco Estucumã, tá? Amo esses dois hidratantes aqui, gente Um dos melhores hidratantes da Natura Na minha opinião Eu tenho todos os dois aí Aí peguei também No caso aqui agora Da água de cheiro Esse perfume aqui No caso aqui é uma água fresca, né? Pétala de rosa Gente, eu estou encantada com a água de cheiro Então eu não conhecia nada da marca Eu sempre vi a minha amiga Flavinha Do canal Flava Nariz Sincero Olha que linda essa embalagem, gente Essa embalagem aqui E ela ainda é reforçada Olha isso Que coisa linda Que capricho que a marca tem Eu gostei muito mesmo E esse aqui foi uma grata surpresa pra mim A Flavinha estava falando Dessa água fresca aqui Pétala de rosa E eu fiquei muito curiosa Vocês sabem que eu amo rosa E eu amei Depois eu vou fazer um vídeo Falando dos três perfumes Da água de cheiro Que chegaram por aqui, tá? Então esse aqui Delicioso Aí peguei também Esse aqui Que é o Duna Esse Duna aqui Todo mundo fala que ele lembra Um pouco a Marige Da Givenchy Muito gostoso Um floral gostoso Mas eu não aconselho a comprar Sem conhecer, tá? Porque ele tem um toque Um pouquinho vintage Pra mim, perfeito Eu amei Mas eu sei que tem pessoas Que podem vir a não gostar Ah, Sueli Qual o perfume que ele lembra Que você conhece E que ele lembra? O Águas Campos de Violeta Campos de Violeta da Natura Que é dessa mesma linha aqui Tá? Mesmo É um cheirinho Bem parecido mesmo Com Águas de Violeta Muito parecido Também tem aquele cheirinho Um pouquinho atalcadinho Um floral Muito gostoso Tá, gente? Uma delícia Ele vem com borrifador Deixa eu mostrar pra vocês Como é que é Com o borrifador Tá vendo? Eu amei Eu comprei esses aqui No Mercado Livre Tá? A caixa Eu achei linda Muito linda mesmo A apresentação Da empresa Nossa, eu fiquei Eu tô passada Porque eu não conhecia Antes dessa marca Aqui, tá vendo? Também com A embalagem dupla Muito caprichoso Eles Eu achei Tá? Bem caprichoso mesmo E peguei também O Obelisk Que já é dessa caixinha aqui Eu vou mostrar Mostrando pra vocês A embalagem dele Que lembra até Acho que é Idile que se fala Lembra a embalagem Do Idile Da Guerlain Tá? É uma delícia Mas ele lembra É... Ai, eu esqueci O perfume da Calvin Klein Gente, agora eu esqueci o nome Eu tava gravando antes Eu esqueci o nome do perfume Voltei pra gravar E esqueci o nome do perfume De novo Meu Deus do céu Mas eu vou deixar Passando aí pra vocês Tá? Muito gostoso Aí lembra O Dream também De O Boticário Que também Que remete também um pouco Esse outro perfume Importado aí Tá? Mas eu vou deixar Passando o nome pra vocês Tá bom? Uma delícia Também depois eu vou estar Conhecendo melhor Tem uma floralidade Um pouquinho branca Eu senti também Um pouquinho assabonetadinho Uma delícia Esse aqui, gente Muito gostoso mesmo E aí do Boticário Eu peguei Tava na promoção, né? Da linha Linda O Linda Radiante Radiance Eu sempre esqueço O nome de Radiante Com Radiance Aí esse aqui Já é bem floral, tá? É um perfume mais floral Muito gostoso Super combina Com o ambiente de trabalho Uma delícia Também vou testar Pra falar melhor pra vocês Peguei também O Linda Summer Esse aqui já tem uma Já é mais frutado, tá? Esse aqui é floral Mas bem mais frutado Frutas tropicais Muito gostoso também A fragrância do Linda Summer Bem verão Bem verão mesmo A proposta dele Realmente é isso aqui, gente Bem verão Muito gostoso Eu também achei a embalagem dele Tão bonita Uma pena Que infelizmente Eu não tenho onde guardar As embalagens Essas coisas aqui Depois eu jogo fora Porque eu não tenho Realmente onde guardar Aí o Boticário Eu também peguei Esse sabonete líquido aqui Do Florata Rose Que eu sou apaixonada Nesse sabonete líquido Esse aqui, gente É uma delícia O banheiro fica Muito cheiroso Muito cheiroso E minha gente também Aquele cheirinho de rosas Com um leve frutadinho Gente, é uma delícia Esse sabonete líquido aqui Eu super indico Tava também promocionado Eu aproveitei e peguei, tá? O Boticário Eu já compro sempre No site mesmo Da marca Pelo app Eu sempre compro assim Sempre dando brinde, gente Sempre, sempre Vem brinde E olha quem vem De novo de brinde O Liz, né? Não podia faltar o Liz Eu já cansei De mostrar pra vocês Essa canetinha Olha ela aqui De novo, gente De novo Acho que eu devo ter Um em 5 ou 6 Liz Aqui De canetinha O meu nunca vai acabar Que eu vou acabar Com as canetinhas primeiro, né? Hoje a gente mostra A embalagem Mas eu uso mesmo São as canetinhas Que eu uso, tá? Veio também de brinde Esse pincel aqui Da linha Make B Deixa eu mostrar pra vocês Acabou que eu esqueci de tirar Veio esse pincel aqui Da linha Make B Também de brinde Um É Kabuki retrátil Ele é assim, ó Eu até gostei, tá? Da empresa ter dado o brinde Mas, gente Olha que dificuldade Pra encaixar ele aqui de novo Ó Aí Estraga a cerda Tá vendo? Aí tem que guardar assim Eu não sei Tá vendo? Não tem nem como guardar aqui Pra vocês verem Olha só Dá a sensação Que eu vou estragar a cerda E quando tira dali Ela tá toda amassada Veio também de brinde Um hidratante desse aqui Do Jasmine Sambac De 50ml Eu já tenho o hidratante do Jasmine Sambac Mas nunca demais Ele é muito bom Mas não pode ficar colocando muito Vem lacradinho Tá vendo? Só que ele vem aqui assim, ó Assim, eu não sei se Isso aqui tem 50ml mesmo Mas ele vem já praticamente Pela metade O hidratante, né? Mas, enfim É Brinde Tá ótimo, né? Tem empresa que não dá nada Pra gente, né? Pelo menos ganhei brinde aí Do Bote Que eu gosto muito Dos brindes deles E também Adquiri aí, gente É Eu já tinha mostrado pra vocês Num vídeo de usados da semana O Perigerônio Eu até falei Que eu queria muito Esse aqui Num vídeo de comprei anterior Mas eu não consegui Deu um problema Eu acabei tendo que trocar Por outro produto Mas, graças a Deus Eu consegui o Perigerônio Da Marrogani Que tem uma caixa Muito linda também Deixa eu afastar um pouquinho Pra ficar melhor pra vocês verem Tem uma caixa Muito linda Essa caixa aqui Da Marrogani É uma linha aí, né? Não vem Ela não vem dupla Mas ela vem Mais acondicionada Aqui dentro Tá vendo? Vem um espaçozinho Onde o produto Não fica balançando Dentro da caixa Muito gostoso Esse Perigerônio Mas eu não aconselho A comprar sem conhecer Eu amei Amei mesmo Mas eu acho sim Que tem que conhecer antes Tá? Eu sinto aqui A adocicada O Gerônio também Bem evidente Mas é uma delícia Gente Mais conheça Antes de adquirir Depois eu vou falar melhor deles Aí pra vocês Bem melhor Pra vocês De repente eu faço até um vídeo Falando só desse perfume Veio Eu também adquiri, né? O perfume da Nina Secret Que eu mostrei no vídeo De usar da semana passada Já dei minhas primeiras impressões Se quiser saber melhor um pouquinho Dá uma assistida no vídeo lá atrás, né? Porque senão o vídeo aqui Vai ficar muito longo, tá bom? Esse aqui da Nina Secret Com a Eudora Essa aqui é a caixinha dele Que daqui a pouquinho Já não vai estar mais por aqui Uma delicinha Muito gostosinha mesmo Achei bem princesa E romântica Esse perfume aí A de que ele também Dá Rinode Esse aqui É o Dezel Mas é o Dezel Do vermelhinho Ele lembra um pouco Pink Sugar, tá? Tem uma proposta Que lembra um pouquinho Adocicadinho do Pink Sugar Muito gostosinho Essa aqui é a caixinha dele, tá? E lembra mesmo, tá, gente? Não é que lá Não, ele parece mesmo Um pouquinho o Pink Sugar, tá? Peguei também O Ela Pérolas Esse aqui Eu tava muito curiosa A minha amiga Lu, né? Do Cheiros e Dica da Pretinha O canal Cheiros e Dica da Pretinha Ela fala muito Dessa linha Ela E principalmente O Ela Pérolas Que ele lembra, né? Aí o Ai meu Deus Gente, tô tão esquecida Hoje O Pinose da Lancome E ele lembra mesmo Eu tenho Hipnose Aqui Muito gostoso A caixinha da Renudez É bem mais simples, tá, gente? Uma caixinha bem simples mesmo Não tem nem Outra por dentro Nada disso É uma caixinha bem simples Aquela caixinha que a gente nem Eu, pelo menos, nem me incomodo De jogar fora Esse aqui é uma delícia Muito E lembra bastante mesmo O Hipnose, tá? Tem aquela pegadinha Da Flor de Maracujá Meio abaunilhado Uma delícia Esse perfume aqui Pra mim foi uma grata surpresa Porque eu tenho muita curiosidade Em todos Dessa linha Ela Da Renudez Depois Passar um pouquinho Um tempinho Segurar um pouquinho Minha onda Mas depois Eu vou ver se eu consigo Adquirir Esse aqui também Agra, vou mostrar pra vocês A caixinha Da linha Águas Da Natura Essa sim a caixinha Esse aqui é do Delirio E ela também vem Com o suportezinho Aqui pra proteger O frasco, tá? Natura também tem Esse tipo de cuidado Boticário Que não tem Mas até que eu acho A caixinha do Boticário Bem firmezinha Mas ela não vem Com nada dentro Boticário não vem Tá? Então meus amores Foram essas as novidades Que chegaram por aqui Eu queria muito mostrar pra vocês Porque acaba que eu não posso Ficar Pra eu guardar Eu acabo tendo que Me desfazer das caixinhas Mas eu guardo tudo Dentro do armário Tudo bonitinho Graças a Deus Eu nunca perdi Nenhum produto Nenhum perfume aí Tá bom? Então eu espero que vocês tenham gostado Me conta se vocês conhecem Algum desses produtos aqui Que eu vou amar saber Um grande beijo Me fala se vocês ganham brindes Também do bolso Também que eu vou amar saber A opinião de vocês Tá bom? Beijão Até o próximo vídeo Tchau! Tchau!